Fala a verdade Eu sou de Minas, fala a verdade Na minha terra tem de tudo um bocadinho Tem leitoa, tem franguinho, viradinho de feijão Nós comemos broa, queijo fresco e requeijão Escoitinho de porvio, suprimisa de mamão Nós comemos broa, queijo fresco e requeijão Escoitinho de porvio, suprimisa de mamão Fala a verdade, fala a verdade Eu sou de Minas, fala a verdade Fala a verdade, fala a verdade Eu sou de Minas, fala a verdade Fogão de lenha é o nosso pregredinho Como o nosso temperinho, recheado de amor Fala a verdade, comida não tem melhor Passa chuva ou passa a sorte, sou mineiro, sim senhor Fala a verdade, comida não tem melhor Passa chuva ou passa a sorte, sou mineiro, sim senhor Fala a verdade, fala a verdade Eu sou de Minas, fala a verdade Fala a verdade, fala a verdade Eu sou de Minas, fala a verdade Me dá licença, vou voltar pro meu fogão Tem água no caldeirão, esperando pra ferver Nós vamos ter lá mais uma leitorinha Pra comer de tardezinha na casa do Tio Adela Fala a verdade, não tem nada mais gostoso Nada mais é saboroso que broinha com café Fala a verdade, não tem nada mais gostoso Nada mais é saboroso que broinha com café Fala a verdade, fala a verdade Eu sou de Minas Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Eu sou de Minas Fala a verdade, sou!